Amigos contabilistas, um abraço a vocês que curtem nosso canal, que veem os nossos vídeos relacionados à área tributária contábil. Sou o professor Márcio Balduque, o nosso vídeo é para falar sobre uma mudança introduzida pela medida provisória 905 de novembro de 2019, onde ela traz algo que juridicamente tinha muitos problemas para a previdência social. Aí foi instituído o seguinte, foi incluso o artigo 4ºB na lei 7.998 de 1990, que trata do seguro-desemprego. O que acontecia? As pessoas recebiam o seguro-desemprego e não tinha desconto previdenciário sobre o valor do seguro-desemprego. Só que muitos advogados, muitas pessoas entravam na justiça levando em consideração o lapso de tempo do seguro-desemprego também para cômputo de benefício previdenciário, principalmente para aposentadoria. E como tinha muitas demandas judiciais com relação a isso, o que foi proposto e aceito pela Câmara, através dessa medida provisória, que provavelmente deve ser convertida em lei recentemente, em breve, até porque nela está também a questão do contrato verde e amarelo, foi proposto o seguinte, sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego, será descontada a respectiva contribuição previdenciária e o período será computado para efeito de concessão de benefício previdenciário. Ou seja, a partir desse momento que a própria medida provisória traz a vigência disso a partir de 1º de março de 2020, você recebeu o seguro-desemprego, 5 meses, 3 meses, 4, 5 meses, você recebeu o seguro-desemprego, você não vai receber o valor mais agora integral, vai ter um desconto previdenciário dentro das faixas de limite, que a partir de março também serão 4 faixas de tributação do INSS, a gente tem um vídeo a respeito disso, da faixa de tributação do INSS, então vai receber o valor menos o INSS que vai para a Previdência e isso 5 meses, 4 meses ou 3 meses, computará como sendo para aposentadoria ou para benefício previdenciário. Então é uma mudança que teve aí na legislação, uma adequação, algo que seja usual com problemas jurídicos, agora foi resolvido. Ok? Se quiserem mais informação ou se puderem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Márcio Balduc, tenho aí alguns grupos de WhatsApp, tenho 6 grupos de WhatsApp aí que são para a área tributária, na área trabalhista, caso que se querem entrar na área contábil também, solicite aí que eu mando o link para vocês, tá? E nosso site também, marciobalduc.com.br, tem lá relacionado à área de consultoria que a gente faz, de treinamento, de cursos e se quiserem, estamos sempre à disposição. Beleza? Um abraço a todos vocês! Obrigado!